Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever se você for novo aqui e ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno e hoje estou testando aqui para vocês a Google Assistente em português Brasil, tá? Que lançou hoje no dia 17 aí, de agosto de 2017 e já está funcional aí para quem tem Android 6 aí, Marshmallow para cima, tá? 6, 7, 8, o que tiver para cima vai funcionar. E vamos testar aí para ver como que ela está funcionando. Eu estou usando aqui na Linear Geos 14.1, que é baseada no Android 7.1.2. Então vamos testar aí e ver como que ela está o funcionamento. Ok Google, qual o seu nome? Eu esqueci de me apresentar, sou a Google Assistente. Oi. Então você pode ver que ela fala aí direitinho agora, né? Não é mais aquele negócio seco que nem antes, que nem... Ok Google, conte uma piada. O que fala o livro de matemática para o livro de história? Não me venha com história que eu já estou cheio de problema. Então você vê que está mais legal. Ainda está meio robótico, né? Mas com o tempo vai melhorar. Ok Google, qual a distância da Terra para a Lua? Então pode ver que está bem legal, né? Outras coisas que ela pode fazer conta também. Ok Google, quanto é 2 mais 2? Ela também oferece jogo para você. Ok Google, vamos jogar. Ela mostra aqui os joguinhos que você pode jogar com ela. Bem legal, né? Se você quiser saber o que ela pode fazer para você, você pode perguntar. Ok Google, o que você pode fazer para mim? Aqui estão algumas coisas sobre as quais você pode perguntar. Aí ela mostra aqui, esporte, batalha, ganhou, lembrete, passeios, diversão, jogos, notícia, temporizador. Você pode pedir para ela te acordar. Ok Google, me acorde daqui a 2 minutos. Tudo bem, seu alarme foi definido para parar às 4h21 da tarde. Está vendo? Ela colocou o alarme para daqui a pouco, daqui a pouco vai tocar. Então é bem legal e está bem, funcionando muito bem aí. Para você ativar, só você apertar o botão do meio do seu home, que vai ativar automaticamente. Mas lembrando que é só para o Android 6 para cima. E vai funcionar também, que eu estou mostrando aqui, em ROM customizada. E está muito legal. Vamos ver outra coisa que ela pode fazer aqui para a gente. Vamos perguntar. Ok Google, quem é o presidente do Brasil? Michel Temer. Olha lá, ele mostra quem é o presidente. Então está bem mais legal do que era antes. E está funcionando muito bem. É só você falar ok Google e falar o que você quer. Tocar música. Aí mostra, né? Porque aqui ela mostrou como tocar música. Ela abre o aplicativo também, se você quiser. Ok Google. Abrir YouTube. Ok Google. Abrindo YouTube. Tem que falar o nome do... O alarme tocou aqui, ó. Como pode ouvir, que eu tinha colocado. Então eu pedi para ela abrir o YouTube. Ela abre o YouTube para mim. O que mais? Então ela faz muita coisa. É bem legal e está bem intuitivo. E ela fica funcional ali no seu aparelho. Ok Google. Quem é o seu pai? Ela foi buscar a música. Mas... Então você viu que é bem legal, né? Então se você quiser ativar, é só você apertar o botão do meio aqui, ó. Vou apertar a bolinha e segurar. Você aperta e segura. Aí ela já funciona. Então está bem legal mesmo, tá? Perdão, não entendi. Que nem eu vou perguntar para ela. Ok Google. Qual o meu nome? Seu nome é Bruno. Então vocês viram que é bem legal, né? Só queria mostrar aí que já está funcionando, tá? Tanto em ROM customizado também você vai poder usar normalmente. Sem problema. Então esse foi o vídeo de hoje aí rapidinho. Só para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Assine o canal e deixe um gostei. E até o próximo vídeo. E comente aí se o seu funcionou, se não funcionou, beleza? Lembrando que você tem que deixar sempre atualizado aí o seu Google... Seu aplicativo da Google, tá? Para poder estar funcionando, beleza? Então, falou e até o próximo vídeo.